Vocês sabiam que o Luiz Coutinho do canal Encarada Correu sério risco de levar umas chibatadas Ou até ficar preso por muito tempo Por uma cagada que fez na Ilha da Luta em Abu Dhabi Depois de um evento do UFC? Essa é a história do mês do podcast Dois Anões e Um Queixo Exclusivo para os membros do 6 Round E na verdade vai virar agora um anão, um queixo e um convidado Que o André não consegue mais gravar com a gente Mas a história ficou muito legal E se você é membro do canal No final dessa resenha aqui Você clica no link do lado e confere Se você não é membro do canal O membro anão calvo para conferir O Dois Anões e Um Queixo Custa só R$2,99 Não tem por que não ser membro Beleza? Vamos à resenha Eu avisei vocês que Jair Tomalhadinho Avançaria no ranking dos pesados Independente dele ser o nono e ter vencido o décimo Porque além do Derek Lewis ser um nome maior Do que o Curtis Blades causar mais impacto Porque já disputou o cinturão duas vezes É recordista de nocaute E já venceu o próprio Blades Taito Vaza e Sergei Spivak vinham de derrotas Era batata que o Malhadinho os passaria Dito e feito Na atualização do ranking nessa terça-feira O brasileiro pulou para a sétima posição Aliás, a gente não tem um peso pesado Tão bem posicionado desde dezembro de 2020 Quando o Júnior Cigano perdeu exatamente a sétima posição do ranking Para o Cyril Gani Como o desenho da categoria está traçado O segundo enfrentando o quarto pelo cinturão interino Nesse sábado no UFC 295 E o campeão John Jones parado até pelo menos o fim de 2024 Com o terceiro, Steve Miotic esperando sentado Só sobram três alternativas para o Malhadinho Seria o Gani, o número um O cara que ele pediu E casamento perfeito Strike vs Grappler Mas a gente sabe que o francês é chato de aceitar a luta Recusou o Tom Aspinall recentemente Antes da lesão do John Jones Com aquele papinho de que era menos ranqueado A minha impressão é que o Gani vai tentar pegar o campeão interino No primeiro semestre de 2024 Ser a primeira defesa de cinturão do Pavlovich Ou do próprio Aspinall Enquanto o John se recupera Se eu tiver certo Para o Malhadinho então sobraria O perdedor de Pavlovich vs Aspinall Ou um desses dois Curtis Blades remontando a luta principal Do Fight Night São Paulo Ou o quilômetro parado Alexander Volkov Tudo aí é encrenca Mas o mais quedável de todos É o Volkov com 5 metros de perna O problema é que o russo também representa O menor avanço no ranking Porque é hoje o sexto Também já perdeu para o Blades Para o Aspinall Para o Gani E até para o Derek Lewis Já Blades é o melhor wrestler entre todos esses O perdedor de Pavlovich vs Aspinall Ainda que venha de derrota E um pouco menos confiante Também será embaçado O melhor custo-benefício é o Gani Eu continuaria focando nele enquanto for possível Se não der certo Aí é uma aposta Entre o melhor casamento técnico Ou a maior possibilidade de avanço no ranking De todo modo Independente do caminho Com alguma sorte Malhadinho pode estar A uma vitória Do tanto sonhado o Tyroshot E meu amigo Só é possível estar Nessa privilegiada situação Porque ele meteu Um triplo 50 a 45 No Derek Lewis em São Paulo Ah Renato Mas foi chato Não entreteve Deu sono Faltou agressividade Instinto assassino Compromisso com o show Beleza Até disse na minha resenha pós-luta Que não lembrava de um peso pesado Montado no outro Guardando posição Cozinhando a luta O ideal Claro Seria um malhadinho Mais agressivo Incomodando mais Buscando ativamente A interrupção De um adversário Que não tinha chão Pra trocar com ele Aliás O ideal Ideal mesmo Seria nocautear Finalizar todo mundo Nos dois primeiros minutos De luta Mas se fosse tão fácil assim Como pegar uma maçã No galho mais baixo Da árvore Todo mundo faria Se você Meu caro amigo Espectador do 6 round Tiver mais de 12 anos de idade Já deveria ter entendido Que o ideal O perfeito Não existe E criar esse climão De derrota Sobre alguém Que meteu 50 a 44 No ex-desafiante Número 1 15 quilos Mais pesado Saiu sem um arranhão No rosto Em sua primeira luta De 5 rounds A primeira luta Principal no UFC É simplesmente Uma barbaridade Não é compreensível O cara ter sido Um pouco mais seguro Se poupado Um pouco mais Pra garantir Que não faltasse gasolina Na sua primeira Viagem mais longa Se pergunta aí Ainda que tenha pago o ingresso E tenha achado chato O que você preferiria? Malhadinho Pegando pra capar Desde o início Promovendo um massacre Nos primeiros 10 minutos Só pra morrer no gás E ser nocauteado no fim Viraria assim O décimo do ranking Perderia confiança E adicionaria Bastante quilometragem Na máquina Pra pegar Marcos Pesão Na próxima Isso ou o roteiro Que tivemos No último sábado Aí começo a dar Certa razão Pro pessoal Que reclama Da síndrome De vira-lata Porque quando os russos Do Cáucaso Vencem mais ou menos Assim Não vejo Tanto traje Ah Renato Mas o Habib Nunca amarrou Luta no chão Quando quedava Fazia ground De um pound pesado Ou buscava finalização Beleza Mas o Habib Também nunca lutou Com 107 quilos E contra adversário 15 quilos Mais pesado Que isso O adversário Mais pesado Que ele enfrentou E duvido Que a diferença De peso Fosse de mais De 5 quilos Foi o Gleisson Os rasslers Pesos pesados Do passado Os pais Do ground And pound Mark Kerr Mark Coleman Kevin Handelman Até o próprio Caim Velasquez Não eram vigiados Regulados Pela ousada Daniel Cormier Rassler Quarto colocado Nos jogos olímpicos Botou o Sib Miotic Pra baixo No primeiro round E depois Teve que fazer 20 minutos De kickboxing Pra não ficar Pelo caminho Pra quem não Acompanha o MMA Mais tempo Saibam que Jorge Sampier Era ostensivamente Criticado Por ser Seguro Pragmático Chato Cobertor molhado As bolsas do cara Passaram de 4 milhões De dólares Ele se aposentou Como duplo campeão Do UFC E lenda Jamais será esquecido Foi por muitos anos O maior atleta do Canadá Vamos tentar aqui Calçar os sapatos Do malhadinho Partindo do princípio Que sim Todo mundo pode melhorar Mas não existe Lutador perfeito Entre ser o campeão Peso e pesado Do UFC O cabeça da divisão Mais prestigiosa O homem mais temido Do mundo Mesmo estigmatizado De inseguro Chato e pragmático E ser um showman Aquele que abraça Todo tipo de risco Tá sempre papando Bônus de performance Mas nunca veste um título Qual você prefere ser Perguntem pra caras Que só fazem lutão Como Justin Gates Dustin Poirier Tony Ferguson Taito Vaza Mark Hunt Se eles não prefeririam Trocar a fama De violento Pelo cinturão linear Ah Renato Mas caras como Charles Dubronx Alex Poitin Yuri Proraska Unem o melhor Dos dois mundos O útil O agradável Mas são lutadores Com estilos Completamente diferentes Biografias Biotipos E também no MMA Não foram campeões longevos Eu entendo Que a percepção De pragmatismo Pode atrapalhar E muito a ascensão De um lutador no UFC Demora mais pra entrar No ranking A Tyroshot que não vem A oportunidade que não aparece Que o público Não joga tanto a favor Mas esse nem é o caso Do Malhadinho Que tava enfileirando Todo mundo E ainda luta Na categoria mais masculina Mais rasa E só tem essas Três opções de adversário Se ele vence a próxima Não tem nem como segurar Por pura falta de opção Então que esse mar de críticas No Brasil e no exterior Entre por um ouvido E saia pelo outro Que o cara tente melhorar sim Mas não desfigure o próprio jogo Até porque as pessoas Que criticam hoje Vão criticar amanhã Também de qualquer Que é a maneira Se o cara resolver mudar De estilo Para agradá-los E for nocauteado Então meu amigo O que vale é a vitória Faz o seu Foco no prêmio E o resto é ruído e distração Mas claro Esse é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acham Dessa avalanche mundial De críticas Caindo sobre a cabeça Do Malhadinho Que nunca teve que lidar Com nada disso Ele tem que escutar E mudar o seu estilo de jogo E tentar entreter os fãs Ou concordam comigo Que o que importa É o resultado Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Não deixe essa resenha Sem clicar no joinha No like Por favor É a forma de você Pagar aqui Pelo nosso trabalho Do sexto round E se quiser mais conteúdo Do sexto round Conteúdo extra Considere virar membro Tem a live dos membros Uma vez por mês Em que eu sorteio Produtos do sexto round Bato mais uma hora de papo Com vocês Sobre qualquer assunto E tem também O podcast especial Exclusivo para os membros Eu, Carrano E agora sempre um convidado Como esse mês Agora o Coutinho Contando o dia Que ele quase foi preso No Emirado dos Árabes Unidos E quem for membro do canal Clica aqui E confere A resenha de ontem Foi sobre Paulo Borrachinha Verso Hansa Que o AEP Agora vai Também vale a pena Você assistir Grande abraço Obrigado por estar aqui E até amanhã